Fala torcida palmeirense que canta e vibra a melhor do Brasil. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão por apenas 10 reais e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final do mês lá no Instagram. O WhatsApp do canal e o Pix é o mesmo número que está aqui na tela e quem não tem Pix, o número da conta também está na tela. Meus amigos palmeirense e o ganhador aí do mês de abril também está aí na tela. É o Robinson Mendes que está de parabéns por ganhar essa linda camisa. Então não se esqueça, faça o Pix ou deposite na conta do canal e mande o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Galera palmeirense, vocês devem estar perguntando o que é isso daqui, Jean? É o meu gato que está dormindo agora no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, meus amigos palmeirense. É brincadeira, hein? Esse gato é muito fogado. Então galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras pelo campeonato brasileiro Palmeiras e Red Bull Bragantino. Daqui a pouco eu vou trazer aí a previsão para essa partida de amanhã. Mas antes eu quero dar uma notícia para vocês. O YouTube aí colocou agora aqui no canal Verdão Campeão aqui embaixo o botão valeu. Se não estiver aparecendo aí para vocês, aí você vai no YouTube e atualiza o YouTube que vai aparecer para você aí a opção aí valeu. Aonde você pode apoiar o canal Verdão Campeão comprando aí um comentário que vai ter aí algumas coisas legais para vocês. Vai aparecer aqui na tela durante esse vídeo e qualquer vídeo aqui no canal Verdão Campeão. E por essa opção também, tem lá também a opção de R$10. E se você comprar um comentário aqui por R$10, você também vai estar concorrendo uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Mas também se você não quiser concorrer, quiser só apoiar o canal Verdão Campeão, tem outras opções lá de R$2, de R$5, de R$10 e de R$50, meus amigos palmeirense. Então, você que gosta de ouvir aqui o seu áudio, fica feliz e quer apoiar, tem a opção aí valeu para apoiar o canal Verdão Campeão. E também como foi explicado no começo desse vídeo, a forma do Pix, aonde você faz o Pix para o canal Verdão Campeão, ou faz o depósito na conta do canal também, e concorre em uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Então, meus amigos palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vamos torcer e vamos apoiar para o nosso Verdão vencer amanhã do Red Bull Bragantino. E vou trazer aqui para vocês a previsão do canal aí, Bola Astral, Vitor Pinheiro, meus amigos palmeirense. Olha ele aí passando na frente aqui, esse gato é muito folgado, deitou de novo. É preguiçoso ele, hein? Então vamos lá, olha bem a previsão entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ele falou que o Palmeiras vai ter o controle do jogo no começo da partida, e que o Red Bull Bragantino vai tomar muitas decisões erradas durante o começo da partida, e o Palmeiras vai começar muito bem essa partida com um ritmo muito bom, meus amigos palmeirense. Depois ele falou que o Palmeiras vai perder esse controle do jogo, meus amigos palmeirense. O Red Bull vai tomar o controle da partida, vai atacar o Palmeiras, vai ter algumas oportunidades até de marcar, mas ele não falou que o Red Bull vai marcar o gol aí durante a primeira etapa. E ele falou que o que vai resolver para o Palmeiras nessa partida vai ser a raça de alguns jogadores, meus amigos palmeirense. E ele falou ainda que o que vai se destacar vai ser a raça de um jogador aí do Palmeiras mais novo. Quem será esse jogador, meus amigos palmeirense? E ele falou que um jogador estrangeiro do Palmeiras vai se destacar muito nessa partida. Será o Gustavo Gomes, será o ato extra que deve entrar de titular ou não, ou na segunda etapa? Ele falou que um jogador estrangeiro vai se destacar muito nessa partida. E que vai ter também alguns lances de sorte para o nosso Palmeiras, e que é isso que vai decidir a partida. Diz que vai ser um jogo muito complicado para o Palmeiras, mas a notícia boa que ele viu a vitória do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Então, lembrando que eu respeito aí a opinião de todo mundo, tem pessoas que acreditam, que gostam, que pedem para eu trazer esses vídeos aqui no canal Verdão Campeão, e tem pessoas que não gostam. Tem pessoas até que saiu do canal por conta dessas previsões. Respeito a opinião de todo mundo, mas na enquete que eu soltei nessa semana, o Sim ganhou. Muitas pessoas pediram para eu continuar. Então, a respeito aí a todas as pessoas que votaram no Sim, eu estou trazendo agora as previsões de novo aqui no canal Verdão Campeão. Então, a última notícia na previsão é que o Palmeiras vai ganhar a partida de amanhã. Meus amigos palmeirense, tomara que agora eu vou torcer para ele acertar. Porque na última partida ele falou que ia ser empate, e terminou o empate, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, uma grande informação para o torcedor do Palmeiras. Agora vai? Palmeiras vai buscar três reforços na janela de transferência. O torcedor do Palmeiras cobra a chegada de novos reforços desde a temporada 2021, que terminou vencedora. O Palmeiras ganhando aí a Libertadores da América em cima da Mulambada. O palestrino também entende que se quiser mais conquista, a diretoria terá que buscar novos reforços. Segundo Paulo Vinícius Coelho, o PVC jornalista aí da Globo, a diretoria do Palmeiras vai buscar até três reforços na próxima janela de transferência, que vai abrir no dia 18 de julho e vai se encerrar no dia 15 de agosto. Meus amigos palmeirense. Com o elenco de apenas 22 jogadores, por opção aí da comissão técnica, Abel Ferreira pode trabalhar mais com os garotos da base para suprir as necessidades. Com Jailson lesionado e Danilo convocado, Fabinho e Pedro Bicalho, são as opções. Palmeiras vai buscar atacante, ainda de acordo com a reportagem, o jogador de frente será alvo principal da Leila Pereira. E como a gente viu nos últimos dias, Tati Castelano pode ser esse jogador, meus amigos palmeirense. Um volante também entrou no radar do Palmeiras. Após a lesão de Jailson e a convocação de Danilo, um zagueiro pode aparecer na lista e ser contratado na base da oportunidade. Emprestado ao Red Bull Bragantino, Renan tem status de titular e vem fazendo boas partidas, mas não deve voltar de forma antecipada. Abel quer um defensor mais experiente e que chegue para brigar com Murilo e Renan, já que Gustavo Gomes é titular absoluto e dificilmente perderá a titularidade, meus amigos palmeirense. Neste sábado, Palmeiras e Red Bull Bragantino jogam no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. No meio da semana que vem, o Alvivede recebe o Emelec no Allianz Parque pela Libertadores da América, meus amigos palmeirense. Então, a informação aí é do jornalista PVC da Globo que o Palmeiras vai em busca de três reforços, meus amigos palmeirense. Pode chegar um centroavante, um volante e mais um zagueiro experiente que o Abel Ferreira quer trazer para o nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, como é de costume aqui no canal Verdão Campeão, já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. É o seguinte, começou a chover agora, não sei se vocês estão ouvindo, se está atrapalhando aí para vocês ouvir aqui a minha voz. E agora eu vou colocar os áudios e não sei se a zoada da chuva vai atrapalhar aí o áudio, meus amigos palmeirense. Eu espero que não. Então, o primeiro áudio de hoje é o torcedor Nelson. Vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Jean. Como é que vai Jean? Tudo bom? Aqui quem está falando é o Nelson de Goianás, palmeirense doente. Tá? Ô Jean, faz tempo que eu quero mandar esse áudio para você, rapaz, e não consigo. Amanhã você solta no ar aí Jean. Eu quero ouvir você, rapaz. E mais tarde eu vou fazer o Pix lá que eu quero ganhar essa camisa aí do Verdão. Falou Jean? Olha, eu adoro o seu programa Jean. Eu assisto todos, todos. Tá? Vou mandar um abraço aí para a sua esposa. E para você também. Um forte abraço, meu amigo. Tá? Um dia eu pretendo te conhecer, ver pessoalmente. Tá bom? O seu canal é 10, meu. E é isso aí, Jean. O que eu tenho para falar para você é que você não vai na onda desses torcedores aí Nutella, como diz não, essa turma do Amendoim, Jean. Porque eles só sabem criticar o Palmeiras. E o Palmeiras está no caminho certo. Nem precisando de centroavante nós estamos. Se vier, é bom. É bom. Veja bem. Mas, pô, um time que tem 20 gols em 4 jogos na Libertadores, meu. Esse time não precisa de centroavante. Beleza? Mas, ó Jean, um forte abraço para você aí. Tudo de bom. Tá? É o que eu desejo para você. Que Deus te abençoe. Meu amigo Nelson, grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Que Deus abençoe você e toda a sua família, meu amigo palmeirense. Vai virar apoiador do canal Verdão Campeão. Agradeço demais. E vai concorrer uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Olha bem, meu amigo Nelson, nessa parte que você falou que o Palmeiras não precisa de um centroavante, me desculpe, mas nessa parte eu não posso concordar com você. Precisamos, sim, urgentemente de um centroavante, meu amigo palmeirense. Eu sei que o Palmeiras tem muitos gols, mas tá na cara de todo torcedor palmeirense que falta esse cara lá na frente com qualidade, meus amigos palmeirense. Meu amigo Nelson, precisamos, sim. E o Palmeiras vai em busca desse centroavante. E se Deus quiser, esse cara vai cair como uma luva no ataque do Palmeiras e vai fazer muitos gols, meus amigos palmeirense. Estamos muito bem, sim. Estamos no caminho certo. Estamos em busca de mais títulos nessa temporada. Mas todo reforço, todo bom jogador é sempre bem-vindo no time do Palmeiras. Então, se tiver a oportunidade de contratar e tem que contratar um centroavante, tem que trazer o mais rápido possível. Meu amigo Nelson, um grande abraço para você. E se Deus quiser, vamos se conhecer, sim, pessoalmente aí em São Paulo, se Deus quiser. E muito obrigado pelo carinho aqui para o canal Verdão Campeão. Então, vamos lá para o próximo áudio. É o torcedor José Aleph. Vamos ouvir. Bom, aí já fiz o pico desse mês, entendeu? Não fica preocupado não, porque o seu canal é muito bom, cara. Eu vi você hoje, hoje de amanhã, falando aqui, cara. Mas não liga não, vamos apoiar o seu canal até o fim, cara. Esse canal, você é muito bom, a gente sabe, faz notícias, sabe? Eu gosto de assistir o seu canal. Não, esses outros canais aí que os caras põem, eu nem assisto, tchau. Só gosto mais desse seu aí, cara. Mas quem tem mais, tem dez. Quem não tem, corre atrás. Coloca esse áudio aí, meu irmão. Passe esse áudio meu aí, fazendo favor, cara. Meu amigo José Aleph, um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Muito obrigado. Virou apoiador do canal Verdão Campeão. E vai concorrer uma camisa oficial no final desse mês. Um grande abraço, meu amigo José Aleph. Olha bem, jamais eu vou aqui parar de criticar quando algum jogador estiver merecendo a minha crítica. O espaço de vocês sempre vai estar aqui aberto todos os dias. E vocês têm o direito de falar o que vocês quiserem. Mas eu jamais vou passar pano para ninguém lá dentro do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Quando eu entender que alguns jogadores estão precisando ser criticado, eu vou criticar sim, meus amigos palmeirense. E na minha opinião, o Rony está perdendo muitos gols e merece ser criticado sim. Tem que melhorar. Não pode perder essa quantidade de gols que o Rony vem perdendo, meus amigos palmeirense. E alguns torcedores ficam com raivinha. Não pode ouvir uma crítica para alguns jogadores ou até para o Palmeiras que falam que vão deixar o canal. É brincadeira, né, meu amigo? É brincadeira. É brincadeira. Passar pano aqui, jamais. Elogiar? Vamos elogiar. Vamos torcer? Vamos apoiar. Aqui é o canal que mais apoia o nosso grandioso Palmeiras. Mas passar pano, jamais, meus amigos palmeirense. O único pano que eu passo aí é para o Abel Ferreira, porque esse cara merece demais, meus amigos palmeirense. Então, valeu aí, meu amigo José Aleph. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio. É a palestrina Ângela de Sergipe. Vamos ouvir. Boa noite. Aqui é a Ângela de Sergipe. Eu escutei a notícia agora que a Globo é que vai transmitir a Libertador do próximo ano. Péssima notícia mesmo. Eu não gosto da transmissão dessa Globo. São os jornalistas que só falam de mal do nosso Palmeiras. Está certo mesmo. Fiquei triste. Eu gostava muito do SBT. Todas as finais, todos os jogos que o Palmeiras joga, que o SBT transmite, eu assisto pelo SBT. Eu não gosto desses comentaristas da Globo. Ontem mesmo, aquele Roberto Lino, aquele Lino, só falou de mal do Palmeiras ontem. O Palmeiras só jogou mal ontem. Ele só falou de mal. Ele não falou de bem do Palmeiras. Fiquei muito triste saber que a Globo próximo ano vai transmitir a Libertadores. Fiquei muito triste. Minha amiga Ângela de Sergipe, um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Eu também fiquei muito triste aí porque a Libertadores vai voltar para a Globo. É brincadeira uma coisa dessa, hein? Palmeiras estava muito bem aí na Libertadores, sendo transmitido pela SBT. Aí vai lá a Globo e vai voltar a transmitir. Não gosto da forma que o Palmeiras é tratado lá. Lá só tem gambá e mulambo. E os comentários é tudo contra o nosso grandioso Palmeiras. A gente vê aí no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, como é o tratamento da Globo com o nosso Palmeiras. Então, para mim, é uma péssima notícia aí a Libertadores voltar para a Globo. Acredite que se quiser, tem torcedores que gostam dos comentários da Globo em relação ao Palmeiras. Meu Deus do céu! Esses caras é brincadeira, meus amigos palmeirenses. Então, minha amiga Ângela, é o jeito, né? É o jeito agora. Vai passar lá, só vai passar lá. Porque poderia ser assim. Poderia passar nas duas emissoras. Passava jogo na terça no SBT e na quarta lá na Globo. Mas não. Só vai passar na Globo, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses. Então, vamos lá para o próximo áudio. E último, meus amigos palmeirenses. Não, opa, não. Opa, tem mais dois ainda. É o José Alves. Vamos ouvir. Alô, Jean, tudo certo? Aqui é o José Alves de Socorro, Sergipe. Faz essas transmissões da Globo. Só puxa para o lado do Flamengo. Flamengo, Corinthians, que é um comentarista perba da pega. Eles não gostam do Palmeiras. Eles só puxam mesmo para o lado do Flamengo, Corinthians, assim. E tudo de bom. Mas o Palmeiras vai vencer com o Globo, com o Casagrande, com o Júnior, com quem quer que seja. Vence com todos. Vai bater de todo jeito. É isso aí, meu amigo José Alves. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nóis. Pois é, a Globo só puxa para a Mulambada e para os gambá, que é os filhinhos da Globo aí. O Flamengo e o Corinthians. Todos os comentaristas só puxam para essas duas equipes. Pode ver. Quando tem jogo no Palmeiras, eles só fazem comentário contra o nosso Palmeiras. É brincadeira uma coisa dessa, né? Mas é como você falou. Palmeiras vai ganhar aí com o Globo, com o Casagrande, com o Júnior, com os gambá, com a Mulambada, com tudo. E eles vão ter que narrar as vitórias e comentar os títulos do nosso grandioso Palmeiras, se Deus quiser aí, nos próximos anos, meus amigos palmeirense. Então, agora sim, vamos para o último áudio de hoje. É o amigo aí, Tony do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Olá, Jean. Tudo bem? Aqui é o Tony do Rio de Janeiro. Eu queria saber se eu, participando do sorteio da brusa oficial do nosso verdão, se é todos os meses eu tenho que depositar 10 reais para eu ficar participando todos os meses. no final do mês, que é o sorteio da brusa, né? Eu quero tanto ganhar uma brusa oficial do Palmeiras, o nosso verdão campeão. E manda um abraço aí, um alô aí para mim aí no seu programa aí, de todas as manhãs, 7 horas da manhã, valeu? Um abraço, Jean. Obrigado aí. Grande abraço, meu amigo Tony do Rio de Janeiro, aqui do canal Verdão Campeão. Muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão Campeão. Grande abraço para você, meu amigo Tony do Rio de Janeiro, e para todo o torcedor do Palmeiras aí do Rio de Janeiro. Meu amigo Tony do Rio de Janeiro, sim, você vai ter que apoiar o canal Verdão Campeão todo mês. Assim, não é obrigado. O mês que você quiser concorrer com a camisa oficial do Palmeiras, você faz o Pix. O mês que você não quiser, você não faz. Meus amigos palmeirense aí, fica essa explicação para todo mundo, meus amigos palmeirense. Mas, faça o Pix ou o depósito na conta do canal Verdão Campeão, ou o botão Valeu aí, na opção de R$10,00. Lembrando, meus amigos palmeirense, que R$10,00 você tem um bilhete. Você pode fazer o Pix de R$20,00, de R$30,00, de R$40,00, quanto você quiser. A partir de R$10,00 é um bilhete. Você pode fazer de R$20,00, R$2,00, R$2,00, R$30,00, R$3,00, R$3,00, e assim vai, meus amigos palmeirense. E para você que tem condições, para você que já tem a camisa oficial do Palmeiras, e quiser apoiar o canal Verdão Campeão, e que se você ganhar, quiser doar, você pode fazer isso também, meus amigos palmeirense. Então, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras, a previsão deu vitória do Palmeiras, e vamos ver se isso vai acontecer. E a informação aí do PVC, que o Palmeiras vai em busca de três reforços, um centroavante, um volante e mais um zagueiro. Meus amigos palmeirense. Então, comenta aí, deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, que é muito importante, o seu like, e se inscreva no canal Verdão Campeão. Então, uma ótima sexta-feira, fica com Deus, tamo junto, e avante, palestra!